E aí 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 Vamos lá, ele liberou ele, o Dynamite, tá? Eu tô quase liberando essa budega aqui, ó. O Derba tem 1% de chance de virar, porque eu ponho todos os Ferraros, ao menos o Derba. Eu tô quase também, então mais ou menos hoje, ó, 802, pra me liberar o maldito do... É isso aí, galerinha. Vamos fazer umas partidas aqui, pra cá, Brawl, galera. Eu gosto de começar a que me vim naquela brimada. Tem 1% de chance de vir... Tem 2% de chance de vir Brawler, que é raro ficar pra mim, pra mim, o Derba, né? Eu quero que venha o Derba, mano. É Derba, eu gosto muito do Derba. Ó, 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 que bruto, ó que bruto já. Caralho, esse cara já veio bruto na budega, rapaz. Ó, meu filho, você não vai passar aqui. Você não vai passar aqui. Ou vai. Ou vai. Coloquei minha ulti, coloquei minha ulti. Boa ideia. Coloquei de novo minha ulti, tem a ver a ver esse bug. Sobrou pro Barley ali, Barley vai com a bola. É a chance do time dele de marcar. Esse Barley vai morrer. Esse Barley tá cercado. O Barley tá cercado. Mano... Meu Deus. Que céu. Me ajuda, pai amado. Ah, meu Deus, eu tenho um partido. Esse coto maldito, viu? Recupera a vida, isso mesmo. Cara, esse coto tá com a última, velho. Pedeceu. Pergue. Pergue, pergue. Não vai dar, não vai dar. Volta com ele agora. Você não usa o Barley. Coloca a ulti agora. Isso. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Velho. Eu. Velho, pega essa bola maldita. Só falo isso. Pega essa bola. A gente tá agora que passou só no meio do campo. Velho. Cadê a bola? Isso. Ainda nem foi gol contra. Que bom esse jogo, tá? Opa. Param, velho. Ó, ó o zamatinho. Ai. Beleza, aquele outro não vai morrer. Vai dar prorrogação, velho. Cadê? 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 Caramba. Eu tô com o coach, velho. Agora tá com o primo. Mas esse é o primo da marra, filho. Mas esse é o primo da marra. 4 segundos. 3 segundos, 3 segundos. Caiu de LED aqui um pouco. Agora eu acho que eu tava indo aqui fazer essa cagada. Esse tem aqui. Eu acho que eu vou fazer a doença não tem muito bem. Ah, moleque! Tô aqui pra ele e eu ganhando a partida. 2x1, velho. Faz cinco trofézinhos, velho. Run time, baby. Ganhei ficha estrela também. Beleza. Nesse jogo é o melhor jogo do que eu fiz. Pode ser que eu faço até agora. Tô com 807. E depois eu começo a descer, sabe? Vamos lá fazer mais umas quatro partidas por aí. Vai começar, vai começar. Já começa a merda da internet que cai, não é? Tá caindo a internet. Pera aí. Ai meu Deus, eu primo aqui, velho. Tá faltando o livro. Man! Meu Deus! Meu Deus, o cara amitou. O que é o cara blue ali? O que é o nome desse blue? Isso, cara. Usa a ult. Liou no outro time. O que que me faltava só disso, não? O que que me faltava pra isso? Ó, até eu vou colocar minha ult pra marcar. Ou não, vou guardar minha ult. Vou. Mano! Agora o pior é se ele foi invisível, né? Ô, meu Deus. Você vai ver. Vou tomar a ult, meu Deus. Agora não. Mas tá a ult, não. Tá com o Leon e esse moleque vai ser invisível. Aliás, eu não tô vendo ele com a bola. Mata isso. Mata, mata. É a internet, mano. Mano! Mano. É a ideia que foi? Mano. Mano. Mano, gente tá muito bem. Mano, não sei lá. Mano. Mano. Mano, cheio em algum lugar. Mano. Mano, cheio em cima. que toda vez que o primo me diga que miséria velho miséria a bunda botar no canchinho do gol vou colocar minha ult ali no fora acho que vai matar vamos matar esse aqui não vamos matar esse aqui não eu não quero minha mãe a gente está tentando que não fez graça pegamos a bola esse tipo de primo está caúcho deixa eu ver se entrar a escadela é boa Ih, Zé Maxinha Ah, seu último garabuco, como é isso? Papai, olha meu filho Ih, vai falar para frente Ah, meu Deus Veja o segundo segundo ataque Feito Feito Isso! Mitou ainda a 220 de vida Já ia morrer Eu sempre mito assim no finalzinho Ela usou a ultilinha Mano Aquele primo acho que vai morrer Isso Não, não, não Tem um finalzinho, velho Prorrogação Manda na hora a bola Então eu vou ter esse doce com essa bola Mas Só proteger a fiel O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Vai passar, velho Ah, mentira Isso Isso Quatro Três Dois Um pato, velho Não, velho Um é um, olha ali, velho Um pato 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 Olha o Zermatinho morrendo Olha o Zermatinho morrendo Ai, caramba Tá limpo Não Não, não, 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 não